Música A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, define nova regra de limite mínimo de velocidade de internet. Agora as operadoras serão obrigadas a ofertar no mínimo 80% da velocidade prometida. A medida foi criticada pelo PROCON do Acre. Desde o último sábado que as operadoras de internet banda larga, fixa e móvel estão tendo que atender a uma nova regra definida pela Anatel. Agora 80% é a taxa mínima de velocidade que as empresas devem oferecer aos seus clientes. No caso de uma internet de 10 MB por segundo, a média mensal de velocidade fornecida deve ser de pelo menos 8. A medição pode ser feita através de aplicativos disponíveis pela internet e até mesmo pelas próprias operadoras. Como o Brasil ainda é considerado um dos países com conexão mais lenta, a nova exigência, segundo o governo, visa pressionar o setor de telecomunicações a investir mais. O PROCON vê com surpresa a nova regra estabelecida pela Anatel. Afinal, o consumidor contrata 100% de um serviço e só pode exigir 80% dele. Apesar da crítica, o órgão orienta a quem se sentir prejudicado de que exija a oferta estipulada e também solicite o abatimento proporcional. Os consumidores acrianos ainda reclamam um pouco da velocidade, da qualidade. Agora com esses apagões que ocorreram, esse volume de reclamações aumentou, mas ainda não é muito perto da quantidade de usuários que temos no estado de telefonia e de internet móvel. Mas sabemos, somos conhecedores de que a internet aqui deixa muito a desejar, o 3G tem uma qualidade péssima, o órgão tem insistido junto às operadoras na melhoria da tecnologia implantada aqui no estado. Nessa lan house, o proprietário oferece 10 megas de velocidade. Mesmo com poucos internautas navegando, a internet atinge no máximo 80%. Acostumados com a falta de conexão, que traz prejuízo ao ramo, os profissionais esperam que um dia a internet no estado se equipare a outras regiões do país. Se chegasse a 100% a internet dentro da empresa, seria bem melhor, por motivo de a navegação ser mais rápida, o conteúdo abrir com mais facilidade. Então, eles sairiam mais satisfeitos com o nosso atendimento e atendimento da internet, é claro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti